Quando Galvanax, o cruel campeão dos guerreiros galácticos, quis roubar as poderosas estrelas do poder, o maior ninja da Terra se sacrificou para manter o universo a salvo. Dez anos depois, uma nova geração de guerreiros surgiu para proteger as estrelas do poder ninja. É hora de ir embora fora! Eles são os Power Rangers Aço Ninja. Quem iria querer me encontrar aqui? Ripcon! Venha! Apareça! Você! Você é o irmão do Ranger Vermelho! Por que me chamou aqui? Eu quero destruir os Rangers. O quê? Por que iria querer fazer isso? Eu tenho meus motivos. Preciso que você crie uma distração, para que eu possa encontrar a base deles. Me ajude, e você pessoalmente pode entregar o Aço Ninja ao Galvanax. Eu aceito! Mas você não pode contar a ninguém! Há traidores por todos os lados! Traidores? Magui... Acho que ele estava falando de mim. Enganá-lo foi como tirar doce de criança. Show de talentos esta noite. Isso. Boa. Soube que o Presto Transformers vai fazer uma aparição no show de talentos esta noite. Vão fazer alguma coisa? Eu? Não. Só vou me divertir assistindo. E eu e o Brody vamos cantar uma música que nosso pai escreveu para a gente quando éramos crianças. E é melhor a gente praticar. Eu nem sei se eu lembro da letra inteira. Até mais. E é melhor a gente que se inscreveu para a gente. E é melhor a gente que se inscreveu para a gente. Power Rangers Assuminja Show de talentos esta noite Episódio Fusão Familiar Que não deixaram você trazer um touro pra escola Se eu não posso enfrentar um touro, Monty O que eu posso fazer pra vencer o show de talentos? Temos que fazer alguma coisa Ei, que tal alguma coisa como aquela? Uau, que impressionante Mágica Olé O Mickey precisa da gente Vamos lá O que acha? Eu pareço um... Mágico Ah, você é um feiticeiro nato Victor! Estamos dentro da droga de chapéu Você não devia ter encostado nele, Monty Eu? Vou... Você? E eu o que? Nada Desculpa, Victor É um poeiro gigante É um poeiro gigante É um poeiro gigante Como vou atrair a atenção dos Rangers? Ah, já sei E se eu quiser Enfoque O Ripcon está atacando a cidade O Ripcon? Ele é forte Da última vez que lutamos, eu quase não escapei E aquela estrela nova que você estava criando A estrela de fusão ninja Está quase completa Ela usa o poder de todas as seis estrelas do poder Ainda temos que acrescentar minha energia dor É isso aí, Levi Vamos conseguir tempo enquanto vocês voltam para a base e terminam a estrela fusão Eu tenho que ir, Aiden Eu te vejo mais tarde, tá bom? Sem problema Só se cuida, Brody Vamos jogar ela no Prisma Nexus Mas cuidado, hein? Ela volta rapidinho A base deles esteve aqui o tempo todo Lá está ele Perfeito Tiro o ninja Brody, a gente cuida dos Basher Bots Você vai atrás do Ripcon Deixa comigo Eu estava esperando por isso Não tanto quanto eu Eu sempre te odiei Isca de rato O sentimento é mútuo A minha espada Agora está em defesa O que? Essa espada não é sua Não, é a minha Valeu, Preston Vai cedo ou mais tarde Eu vou destruído Não há nada que possa fazer para impedir isso Nada? Que tal duas espadas? Ataque elemental duplo Muito legal Mas eu aprendi esse golpe no jardim de infância Ele é forte demais Está na hora de acrescentar a energia dourada Vamos esperar a energia combinar com a estrela fusão É a sua estrela do poder Será que funcionou? Ah, Levi Funcionou A energia das seis estrelas do poder se uniram perfeitamente Essa é a estrela de fusão ninja A estrela mais poderosa que já fizemos Vou levá-la para os outros Obrigado, Mickey Por nada A estrela de fusão ninja está a caminho, Bruno Beleza Chegou na hora certa, Levi Estrela nova, é? Você não vai ter a chance de usá-la Por sorte, ainda temos muito aço ninja no troféu Eden, você não devia estar aqui É E também não deveria fazer isso Ei, Mickey Eu deixei minha estrela do poder Aiden O que está fazendo com o aço ninja? O que está fazendo com o aço ninja? Peguei É a nossa chance Usa a estrela de fusão ninja Combine nossos poderes Eu estava com ele Esse é o plano Seu tempo acabou Deu melhor que poder Fura de fusão ninja Ataque final Corte duplo da aniquilação O que? Estou perto Lâminas de fusão Combinar Você me venceu dessa vez, Scanihato Mas eu vou voltar Não Ele fugiu Eu quase destruí ele Dessa vez Vamos voltar pra Bada Aiden, para, por favor Como pode trair seu próprio irmão? Eu não sou irmão de ninguém Nossa Você é algum tipo de ciborgue? Você não tem chance contra mim Aiden Ele é um robô Faça alguma coisa Levi, pegamos você Isso não pode ser real Todos vocês pagarão Ele não era meu irmão Ele não era meu irmão Era só um dos robôs do Galvanax Peguei ele tentando roubar o aço ninja Mandou um robô atrás do aço ninja sem contar pra mim Isso não é verdade Insecretamente matei o Ranger dourado em minha nave O que? Quem disse isso? A Madame Yodius? Ela é a traidora Eu não tenho nada a esconder, campeão Eu vou te dar uma última chance, Ritko Destrua os Rangers Ou será destruído Cosmo De ratifique ele Vou até mandar alguns escoguinhos junto Venha comigo, Ritko Vou transformar você numa estrela Hagam ele Nós temos uma surpresa especial O Ritko está tão ansioso para acabar com os Rangers Que vai direto para o Gigante Vamos acabar logo com isso Como pode? Um robô com todas aquelas memórias Só eu e meu irmão conhecemos a música Gente O Ritko voltou pra cidade E dessa vez Ele tá gigante Você tá bem, cara? Ainda tô meio tonto Mas consigo lutar Vamos acabar com o Ritko de uma vez por todas Não vou ter piedade de vocês, Rangers Seu plano de trocar meu irmão por um robô falhou E agora é hora de acabar com você de uma vez por todas Estrela Zord Travar Ativar Ativar Giro Ninja Zord e Aço Ninja Saiam das sombras Mega Zord e Aço Ninja Combinar Mega Zord e Aço Ninja Pronto Mega Zord e Aço Ninja Mega Zord Bull Rager Pronto Modo Mestre Ninja Pronto Vamos acabar com os Skull Gators primeiro Skull Gators Ataque Tem um Skull Gator pra cada um Mega Zord Bull Rider Rodeio de Fogo Veloz Ataque final Eles viraram uma espada Finalmente uma arma decente Cuidado Desfim Estamos caindo Ele é forte demais Isso não tá dando certo Precisamos de mais poder E logo Eu tenho uma ideia Podemos usar a Estrela de Fusão Ninja Ela combinou nosso poder de luta Talvez possa combinar nossos Mega Zordes Mega Zord de Fusão Ninja Combinar Giro Ninja O que tá acontecendo? Mega Zord de Fusão Ninja Pronto Nossos Mega Zordes se tornaram um só Boa ideia, Brody Valeu Vamos testar o novo Mega Zord O Mega Zord novo não vai ajudar vocês Peraí, cadê ele? Ele tá atrás da gente Cuidado Impossível Pra trás Quanto poder Minha linda espada Vamos dar tchauzinho pra esses feiosos de uma vez Falou e disse Lávida Mestre Ninja Ativar Mega Zord de Fusão Ninja Forte Mestre Ataque final É isso aí Você finalmente me pegou Isso é de rato Acabou o show Vitória Ninja Obrigado Tá bom E agora? Um truque clássico Eu vou tirar um coelho da cartola Eu tô livre Mas o Victor ainda tá lá O quê? Bom Oi, gente Mas o que que é? Tá cheio de ser Está nos perseguindo Corre, Bolt Corre! Eu vou sair pra pegar um ar Agora, por favor, Summer Cobh-Hig Deem as boas-vindas Ao meu grande amigo Brody! Escuta, você vai ficar bem? Olha só Cantando sozinho Eu não vou desistir, Mick Eu vou lá pra fora Pra deixar o meu irmão orgulhoso Onde quer que ele esteja O meu pai escreveu essa música Pra mim e pro meu irmão Quando a gente era criança Pra nos lembrar Que mesmo que nossa mãe tivesse partido Ainda éramos uma família Eu espero que algum dia Eu possa cantá-la Com o meu irmão Aiden Mas até eu encontrá-lo Eu vou cantar sozinho O que tá acontecendo comigo? Você nunca será o Ranger do Uralto Iniciar transferência de memória A transferência está completa Meu robô agora tem todas as suas memórias de infância E você esquecerá todas elas Eu conheço essa música Eu conheço essa música Eu quero participar E eu conheço a música Aiden! Bruje, agora eu me lembro. Eu me lembro de tudo. É você. Você, meu irmão. É. Então, eu andei pensando. Acho que quando a Odis me sequestrou e colocou minhas memórias no robô, ela implantou falsas memórias em mim. Por isso, minhas memórias eram tão bagunçadas. Mas agora, eu me lembro de tudo. E quando você mudou o nome para Levi Weston? O papai mandou eu me esconder, então... eu mudei o meu nome para garantir que ninguém me acharia. Mas minha música fez sucesso e logo todo mundo sabia quem era Levi Weston. Eu estava me escondendo à vista de todos. Como a gente vai explicar que o Brody foi sequestrado por uma espaçonave e que por isso Aiden se escondeu e mudou o nome? Talvez seja melhor a gente não falar sobre isso e continuar te chamando de Levi. É. Eu acho que essa é uma boa ideia. Então, enquanto você viajava pelo mundo, eu viajava pelo universo. Mas finalmente estamos juntos de novo. E isso é o que importa. É. 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 É.